No Feng Shui o elefante é símbolo da fertilidade, do conhecimento, da sabedoria, de sorte e a Nena sabe muito bem disso, ela tem 1531 elefantes na casa dela, claro que não são elefantes de verdade mas são pequenos elefantes ou também alguns grandes que ela guarda na coleção que você vai conhecer comigo hoje Nena, eu estou impressionado com a sua coleção, sério, eu cheguei aqui e comecei a olhar essas estantes com todos esses elefantes eu falei, meu Deus, eu não imaginava que fosse assim, 1531 exatamente Contei ontem, consegui contar ontem, muito tempo que eu não contava mais, ontem eu consegui contar Quando é que você começou a sua coleção? O primeiro elefante que eu tenho aqui é de 1992 E de 92 você comprou ou você ganhou? Eu ganhei no dia das mães da minha filha Mas bem antes de 92 você já tinha uma história com elefante? Então, tem um que é bem antes que quando eu casei, na época que a gente casou a gente foi para sentar um baú aí eu trouxe um para minha sogra e quando minha sogra faleceu, meu sogro colocou aqui na coleção Essa fixação por elefante vem desde quando? Eu sempre gostei de elefante, sempre, desde menina, eu tenho paixão por elefante A imagem do elefante? Do elefante, eu lembro de quando eu ia circo na minha cidade, a gente ia ver o elefante no trem porque eles iam de trem, né? Então eu lembro do elefante, eu não lembro se tinha cavalo no circo, o que que tinha? Eu lembro do elefante, então acho que é por causa disso E você não chegava ao circo? Não, minha mãe não levava Você nunca foi ao circo? Não, assim, de criança não, minha mãe não levava Aí quando eu já tinha minhas crianças, que eu fui levar no circo aqui, ali onde é o Sesc agora, teve um circo Tinha um elefante, eu tentei chegar perto, o domador não deixou Mas você chegou perto de um elefante alguma vez já? Não, só no zoológico, assim, aquele, né? 3 metros, 5 metros, acho Mas assim, bem de pertinho, não Aqui no circo eu tentei e o domador não deixou E agora não tem mais animais no circo, né? Agora não tem mais E os filhos, os netos das minhas amigas vão pra Indonésia, fazem vídeo só pra mostrar pra mim O elefante no Feng Shui, ele passa, ele é o símbolo da sabedoria, do conhecimento, da fertilidade, de sorte, né? O elefante tem vários símbolos, na verdade, simbologias Eu acho que pra mim ele passa, assim, muita inteligência, né? E também, você pode olhar pra cara do elefante, o rosto, sei lá Ele tá sempre sorrindo Ele passa, assim, uma paz Pra mim é uma paz que ele passa Um amigo do meu marido veio aqui um domingo, tava aqui conversando com a gente E ele pediu um papel sulfite Aí conversando com a gente ele fez Tem um de ouro aqui em cima Que eu fui trabalhar na pararia E em primeiro, décimo, terceiro Eu comprei um elefante De ouro? Já fiz muita loucura pra elefante É mesmo o que, por exemplo? Eu ia pra cidade pra comprar roupa Porque não é preciso de uma calça, tá chegando Eu dava três cheques pra comprar um elefante Que maravilhoso Aí, ó, aquele calabora Voltava sem a calça Mas voltava com o elefante Sem a calça, e eu já fiz muita loucura A Nena tem umas histórias, assim, que acontecem também Porque o elefante traz sorte pra ela E, na verdade, o elefante chega até ela Como que foi a história dessa aí, Nena? O meu marido, ele era pintor de paredes E ele foi pintar uma casa E a senhora deu um sofá Um sofá, que não quis mais Deu o sofá e trouxe E colocamos na sala do meu sogro Aí, meu sogro sentado Passando a mão, assim Aqui na dobra do sofá Tirou, tinha um elefantinho dentro Maravilhoso Mas é um elefante ou é outra coisa? É um elefante E ele fica um índio Ele é um índiozinho E também virou um elefante É um índiofante? É O melhor da coleção É a pessoa chegar e falar pra mim assim Ai, eu vi um elefante e lembrei de você Aí, já E eu não trouxe nenhum elefante pra Nena Mas prometo, Nena Que, ó Eu vou voltar E quando eu encontrar um elefante Qualquer viagem que eu vou fazer Eu vou trazer aqui de presente pra você Pra você colocar na sua coleção E o mais legal É que a Nena coloca o nome da pessoa E a data E a data pra você lembrar sempre disso Até ontem eu tirei pó e fui vendo Aí eu entrei no Facebook Aí eu coloquei no Facebook Ontem, assim Terminei Contei meus anos Porque é tudo nessa Foi no Facebook agora Aí a minha amiga Viu E quantos dias eu já atendei Porque ela mudou daqui Ela mora em Joanópolis Aí eu vim aqui Tirei a foto Mostrei pra ela Falei, ó Consegui Será que os outros não conseguem Porque tá tão muito alto Então as pessoas gostam Trazem Tirei a foto Tirei a foto E aí Tirei a foto